Quais são os primeiros sinais da gravidez? Os primeiros sinais podem variar de mulher para mulher e de gravidez para gravidez. Você pode perceber alguns desses sintomas, ou até mesmo nenhum. A única maneira de saber com certeza, se você está grávida, é fazendo um teste de gravidez. Atraso menstrual Muitas vezes, o atraso menstrual é o primeiro sinal. Mas você pode notar um leve sangramento de escape na época, em que costuma menstruar, quando o óvulo fertilizado se implanta no útero. Consulte o seu médico se estiver preocupada com algum sangramento. Mudanças nos seios Os seios podem aumentar, e ficar mais sensíveis. Você também pode ver, que as veias ficam mais visíveis, e a área ao redor dos mamilos pode escurecer. Cansaço Você pode se sentir muito cansada nas primeiras semanas de gravidez, provavelmente devido ao aumento dos níveis de progesterona, que mantém o revestimento do útero para sustentar a gravidez. Enjôo matinal Pode ser que você comece a se sentir enjoada, ou até vomite entre a segunda, e a oitava semana de gravidez. O enjôo pode acontecer a qualquer hora do dia, ou da noite, e até durar o dia todo, embora geralmente passe até a décima sexta semana. Aumento das idas ao banheiro Em torno de oito semanas, você pode sentir a necessidade de urinar com mais frequência à medida, que o útero cresce e começa a pressionar a bexiga. Por volta de doze semanas, o útero sobe para o abdômen, aliviando um pouco a pressão da bexiga. Alterações de humor As mudanças nos hormônios, podem causar alterações de humor nos estágios iniciais da gravidez. Pode ser que você comece a chorar sem motivo aparente. Desejos e aversões por comida Pode ser que você deixe de gostar de algumas coisas, como chá, café ou comida gordurosa e sinta vontade de comer alimentos, que você normalmente não gosta. Você pode também sentir enjoo com certos cheiros, como de carne ou álcool. Câimbras Você pode ter câimbras nas pernas, ou nos pés no primeiro trimestre e algumas vezes até mais tarde na gravidez, devido a mudanças na maneira, como o corpo administra o cálcio. Por que fazer um teste de gravidez? Você pode apresentar alguns ou nenhum desses sintomas. Uma forma rápida de ter certeza de que você está, ou não grávida, é fazendo um teste de gravidez caseiro. Câimbras Câimbras Câimbras